Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha que o tempo tá nublado aqui hoje, olha lá, o tempo tá nublado hoje. Eu coloquei meus tapetes aqui pra poder secar, né? Eles estão aqui ainda na mureta, né? Outro eu coloquei ele também na outra muretinha, mas sabe o que eu queria mostrar pra vocês? Esse xingalão aqui, ó, porque... Eita, pega! Ele tá molhado ainda, gente, que não se secou. Tinha muita gente que tinha dúvidas sobre os trentos, né? Quando a gente lava ele, se ele ia ficar aquele espelinho feio, sabe? Assim, quando tem, né? Tem uns que fica feio, assim, né? Igual a gente faz o amarradinho muito compridão, ele fica tudo embaçadão, né? Mas olha só que coisa mais linda que ficou, tá vendo? Ele foi lavado, que nem se giro qualquer no chão. Olha aqui, ó, não mudou nada, 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 até o trento, ó. Eles estão molhados ainda, mas olha que bonito que tá, ó. Aqui tá resinado, né, ó, a cola também, ó, tá do mesmo jeito, ela não sai, ó. Esse coisinho aqui, ó, que tá um pouquinho de cola, ó. A gente pode puxar, aqui não sai, ó. Não sai, tá bom? É firme. Aqui o avesso, onde tem o trento, também não desmanchou em nada, ó, tá vendo só? Ó, esse aqui é o chinelão com o trento. E como que eu tinha passado um pouquinho de amaciante, um pouquinho não, né? Vocês iram lá, que doideira, né? Então ficou bem maciozinho o tapete também. Esse aqui com lã, a gente jogou o amaciante nele, gente, tá muito macio, muito gostosinho. Olha só que gostoso, ó, que ele ficou com o amaciante, né? Ó, deixa eu falar, se vocês passarem muito a buchinha, ele vai ficar esses... Deixa eu ver se eu acho alguma coisinha aqui, ó. É, umas planujinhas aqui, ó, tá vendo, ó? Isso aqui, assim, ó. Então, sempre tomar bastante cuidado quando for lavar, pra não esfregar muito aqui, ó. Aqui, ó. Ai, isso aqui, ó, tá vendo, ó? Pra não... É... Estufar esse negocinho pra cima, assim, ó. Se você esfregar muito, ele vai acendendo. Se você lava só passando a mãozinha, ó, vai ter mais tempo, durar. E vai ficar com esses pontos aqui, mostrando os pontos aqui ainda assim, tá bom? Coloquei aqui ainda pra... Tá aqui ainda pra secar, né, ó. Porque o tempo aqui tá nublado, tá meio furroso aqui ainda. Ó, o tigre também, por ser barbante, né? Demora um pouquinho mais, né? Aqui sempre é o salão pelando, né? Mas hoje tá... Ó, passei o amaciante também, tá bem gostosinho. Olha só. E tudo a mesma coisa, não mudou em nada, ó, né? Nada de nada. Vamos pra secar. Depois eu vou mostrar ele sequinho pra vocês também. Tá bom? Olha só, que lindo, ó.